Jogar um novo jogo Vê mais conteúdo desse tipo Então vamos jogar com o careca aí Com o officer careca Find game aqui Vamos ver do que se trata Então o jogo Faço a mínima ideia de ter que fazer, mano Quick join Vamos lá Vamos entrar num jogo aí Vamos arrebentar todo mundo Parece que o jogo tem que bater nos outros aí Jogar pra fora da arena Mas não sei direito não Vamos ver Bom, tamo aqui na arena Não Não tô Tá só esses caras aí Ó a loucura Tem que tentar jogar os caras aí pra morrer então Beleza, vamos ver Morreu Morreu Usuário wins Usuário do que? De drogas? Vamos lá Vamos lá O leilão chegou agora O careca miserável aqui, ó Vamos lá Ih, rapaz O que que faz aqui? Eita, meu Deus Não, 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 não Não, não Pera aí Rapaz Não sei o que tem que fazer não Não, não Não morre não, mano Tá louco? Meu Deus Morri Não sei nem o que eu fiz Que loucura, meu Agora tem que esperar acabar Beleza Lavamos a gente de novo aqui, mano Loucura isso aqui, mano Vamos Bate, 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 mano Rapaz, mano Isso aqui é uma loucura Bate nesse loucão aqui, ó Vai, 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 vai Rebenta Rapaz, mano Não, mano Não me joga aí, não Ah, já morri, mano De novo Que loucura Beleza Vamos iniciar outro jogo aqui Vamos ver o que vai acontecer agora Ih, rapaz Outra fase agora Fudeu Eu já caí Me ferrei O EPC já ganhou Caraca, mano Que loucura isso aqui, hein Não sei nem o que tem que fazer Tá difícil aqui os botão ainda Tô nubando aqui no jogo, mano Isso é louco Não Não Cai Aí, aí, derrubei o cara Beleza Meu, meu, meu Cara dormiu Não, mano Eu tava agachado Empatou Todo mundo morreu Que loucura, mano Vamos lá Gang Beast Que coisa mais maluca isso aqui, hein Aí Já arrebentei um Aqui assim ele abaixa Ganhei Aê, Leilão Leilão Plays Porra Careca aqui do escritório Ganhou a primeira Beleza Vamos lá Essa fase aqui é mais legal Ó, tem um maluco louco Aqui agora, ó Puta, mano Eu fui bater no cara O cara caiu Eu caí junto Que burro Que loucura Esse jogo aqui Meu Deus E esses dois aí Vão ficar brincando Vão bater na placa Quer ver? O outro ali tava A FK Beleza Vamos de novo Todo mundo quase com uma vitória Ai Cai Não Tome o Inns Essa placa Que vem aí Só atrapalha, mano E aí Ah, mudou de fase agora, hein Fase louca aqui Vamos lá Agora Agora eu aprendi Mais ou menos os botões aqui Você aprende a segurar A bater Ih, rapaz Ih, rapaz Ai, meu Deus Não, 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 não Aí Vai Apanha Apanha, miserável Não Rapaz, não sei nem o que tá acontecendo Cadê eu? Vai Vai, gira aí o negócio Ah, perdemos Empatou Mas beleza Tô menos noob agora no jogo Rapaz, é uma loucura isso aqui, hein Vamos lá Eu e você aqui X1 Arrebenta, arrebenta Pá, pá, pá Vai, filha da mãe Ai Arrebenta, arranquei o boné dele Ih Não Acorda, mano Caraca Não Não Morremos Sobrou os dois Guaxininha aí Ih, o cara quase morreu ali Já era Morreu EPC Wins Caraca, mano Que jogo louco, véi E aí Você joga Gang Beast Vamos adicionar aí Pra jogar junto Ah, vou matar esse aqui, ó Meu Deus Meu Deus Não Ah De novo ficamos ali É, o esquema é não ficar no canto não, mano Não Me jogaram, mano Que mancada Não Eu tô vivo? Não Não tô, não Que loucura Empate É, tem que ganhar um round aqui, hein Pelo amor de Deus Meu Deus Acorda, miserável Aí, vamos ficar aqui todo mundo montinho Já era Morremos todo mundo Que loucura essa fase aqui, mano Meu Deus De novo Não Sai, miserável Ah, deu uma travada aqui, eu caí Oxê Me enganaram aqui Ah, vamos lá Vai, última tentativa aqui Dessa fase miserável aqui Já deu de Gang Beast Vamos lá Vamos arrebentar todo mundo agora Não 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 Me larga Me larga Aê Aê Derrubei Não 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 Meu Deus Ah, eu tava fora do negócio Bom, é isso aí galera Esse foi um vídeo aqui de Gang Beast Aí no canal Esse jogo aqui é bizarramente ridículo Espero que vocês tenham gostado Se querem ver mais vídeo aí de Gang Beast Vamos jogar junto aí também E deixa o like aí pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo Valeu pessoal, até a próxima Falou